Fala galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo dando continuidade aqui a série de Shadow of the Colossus Bom galera, nós vencemos aí o primeiro gigante no primeiro vídeo, tá? A introdução e o primeiro gigante É, peço desculpa a vocês porque o meu equipamento aqui é um equipamento bom Mas eu não sei porque o vídeo não ficou em HD 720 Mas nesse aqui ele vai ficar e espero que gostem aí dessa série sensacional E eu vou aqui atrás do segundo gigante galera Esse jogo aqui me fascina e por isso que eu estou gravando ele Oh caramba, essa câmera sempre fica enroscado nela Vai cavalo, vai cavalo Sabe que... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha que câmera ruim mano Vamos achar aqui o segundo gigante Opa, ceninha Bom, teve uma ceninha aí Se precisamos achar aí o segundo Diz que eu vou... Caramba, eu estou me enrolando com essa câmera mano Deixa eu ver já... Procurar a espada aqui Cadê? Aqui Procuro uma luz, a luz, a luz Olha lá Zerava está pra cá Tem umas lagartixas mano no jogo Você precisa pegar ela pra aumentar a estamia Se eu não me engano acho que é a estamia ou life Só que, malandro, eu não vou parar pra mexer nisso agora não Pensando até em pegar fora De gravar o vídeo Vai que aparece uma aí também né O bagulho já é grande pra caramba Ô câmera do infame Vai, 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 vai Nossa, mano Tá pra cá, tem água ali mano Caraca, que câmera ruim mano É, pelo jeito eu vou ter que... Deixa eu colocar aqui a espada de novo Vai, 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 vai cair cavalo Oxi Vamos lá Deixa eu ter que passar aqui por baixo E pegar aquela ponte ali É isso mesmo né Acho que é um lago Ai mano, corre Ainda bem que é só o gigante Mas se a gente tivesse uns... Uns bichos aí no caminho né Mas também o gigante vale por tudo Por todos né É mano Vamos pro segundo cara Opa Será que ele tá ali? Nossa, já mano É, já deu Caramba, é aquilo lá na frente mano Não, tem que descer Tem um negócio lá na frente lá mano A música já mudou Deixando o clima Tenso É, o bicho tá ali embaixo A gente vai ter que descer aqui E vamos atrás desse infeliz aí O Vander quer dar uns pegas na menininha lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Caraca hein Tem uma caverna aqui mano Será que tá aqui já? O que é isso? Acho que vou ter que entrar ali Não, mais rápido Mais rápido É, vou ter que entrar aqui Opa, o cavalo não quis não Mais já cara Eita Calaca É um quadrupte Um bicho de quatro patas Nossa mano Agora eu tô com o cavalo No primeiro Não estava E agora hein Ai meu Deus Olha aí Caramba hein mano Jesus Onde eu subo? Onde eu subo? Deixa eu ver onde eu vou subir Caramba Que câmera ruim Normalmente sempre é na traseira Ou será que eu vou ter que passar com o cavalo E pular Não é de duvidar não mano Cadê? 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 Acho que ele enrosca ali Naqueles esqueminhas Que tá ali atrás Ali ó Mano Será que eu tenho que descer? Cara Eu vou descer Vou descer Que coisa eu pego o cavalo de novo Nossa Ele tem uns bagulhinhos Debaixo do pé Será que eu tenho que atacar ali? Ô câmera ruim É Ele não enrosca não hein Ah Eu acho que eu vou ter que atacar o pé hein Pelo jeito Eu vou ter que atacar o pé dele Deixa eu ver se ele levanta 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 Nossa mano Ele veio uma pisada cara Ah ele caiu Ele caiu Que isso cara Aff mano Ele não sobe Aff Aff velho Acho que eu vou ter que subir Ah Entendi Beleza Foi Vamos ver onde tá o ponto fraco Vou subir aqui mano Porque Aqui dá pra descansar Apesar que Quando você tá em cima Dá pra fazer isso ó Ah Tem um ali ó Um ponto Será que é o ponto final dele mano? Na bunda? Nossa Será que eu já vou vencer aqui mano? Tá na bunda o bagulho Tem um carrapato Ni você Mais um Mais um Mais um Ah opa Balançou Ficou nervoso Mais um Ele deve ter dois pontos Caramba Isso que tá muito fácil cara Mais fácil que o primeiro Pera aí Que eu vou descansar um pouquinho aqui Senão eu vou Ah Gluda Eu vou aqui pro Senão eu vou Acabar caindo mano É pra subir Vou ficar aqui de boa De boa De boa Né 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 Segura Segurou Nossa Eu imaginava que era na cabeça Ah beleza Vamos lá Opa, eu acho que ele vai se revoltar aí Não vai deixar eu bater mais Ele vai morrer por aqui mesmo, mano Pelo jeito Nossa, mano Será, cara? Ah, sumiu, olha lá Sumiu o ponto, sumiu Vou ter que ir lá na cabeça, pelo jeito É isso mesmo, hein, galera Nossa, tá quase indo pro Belelé É, acho que agora eu vou ter que passar por aqui, ó Por esse lado Não sei se dá pra passar por aqui Ah, dá Sobe, mano Cara, ele nem sente eu aqui, mano Ah, segura, segura Cara, que bicho mocorongo, mano Vai, Thunder Nossa, mano Olha aí, olha aí Ah, não tô acreditando Que eu tô no... Na cabeça do Zé Ruela Ih, agora ele tá balançando, mano Ixi, velho Ixi, tá coçando Tá coçando Isso é mais fácil do que eu imaginava, mano Olha lá, tá na cabeça lá o ponto Ponto Frex Vamos lá, vou soltar aqui Uh, já era bonitão Acabou pra você, malandro Balança, balança Vamos lá, vamos lá Ixi, crel Pode balançar, pode balançar Tá sem um chifre Ó, Debaran Mais um Tá doendo, né Mano, eu vou ter que ir pra cima aqui Senão eu vou acabar caindo Deixa ele parar de balançar Que eu vou soltar aqui Vou deixar minha estaminha Voltar Opa, segura Segura, peão Vamos lá, vou voltar na cabeça Vou bater, bate, bate Nossa, eu não tô batendo direito, né Tem que ir mais no meio Mais no meio aqui Aí, agora vai Vai, mano Vai, mano Vixe, minha estaminha tá acabando Vou tentar bater mais uma Ah, não vai dar, não Vou ter que soltar aqui Ai, cara, não cai, não Eita, meu Deus do céu Aí, balança, né Solta, solta, solta Estaminha cheia Opa Bateu, bateu, bateu Ah, meu Deus Para de balançar Miserável Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pode Vai Opa Foi Vou bater mais um E vou descansar ali Vai, mano Para de balançar Segura 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 Nossa, eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Ai, caramba Ai, ai, ai Descansa, descansa Nossa Deu pra andar nele aí, ó Jesus Uma volta lá Acho que mais duas batidas Nossa, eu tô rolando aqui, cara Ai, Jesus Ai, Jesus Vamos lá, vamos lá Desceu, 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 desceu Toma, toma Uh Acho que mais uma Ele morre Mais uma Ele morre Mais uma Ele morre Ai, miserável Toma Ah, não Acho que eu tô batendo errado aí Não é possível, cara Uh Mais uma Mais uma Mais uma Insisti, insisti Eu não vou descer daqui, não Não vou descer, não Vou descansar mais, não É a última É a última É a última Ah Nossa, não é Não é Não é Não é Ai, meu Deus do céu Ah, ele vai me derrubar Ah, ele vai me derrubar Ele vai me derrubar Aff, velho Ah Ai, meu Deus Ai Caramba Eu achei que eu ia cair Eu achei que eu ia cair Agora já era, mano Já era, mano Já era Nossa, mano Não foi Acho que segurar ali Na Na espadada Ele dá com mais força Vai, agora é a última, hein Foi Já era o segundo Olha o tamanho Malandro Não foi tão difícil Muito fácil Mas eu sei que vão vir uns aí Que é cruel, malandro Vamos lá, Wander Yes Segundo foi pra vala Cavalo fiel ali já Foi pra cima, mano Vamos ver o que vai acontecer agora Provavelmente Uma aquela voz E a estátua destruindo É a estátua destruindo Amém. Amém. Que eles são os favoritos. Compartilha. Para que seus amigos vejam também. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E falou.